Bom, a gente já tem falado há algum tempo sobre novo patrocinador, né? E agora parece que o Palmeiras está nos seus últimos dias ou meses, né? Pra definir finalmente esse novo patrocinador. Ao que tudo indica, não deve ser uma bete, né? Não deve ser a tia bete de ninguém. Deve ir mais pro lado, como a gente trouxe aqui até do nosso palestra falando sobre multinacionais. E tem um pouquinho de pressão até da própria Puma, né? Do lance de definir logo pra poder pensar a camisa, porque ano que vem terão cinco camisas do clube por causa do Super Mundial. Haja dinheiro, hein, véi? Olha, cara, é uma postura do Palmeiras, né? O Palmeiras está optando por outra esferas aí de marca. A Crefisa que não demonstrou que deve ficar como opção. Abriu mão, realmente. Estou surpreso, inclusive, porque vai ser no ano que o Palmeiras vai ter talvez a sua maior exposição frente aos anos anteriores. Vai disputar o Mundial, portanto terá uma exposição pro mundo mesmo, literalmente. Então, eu tô bem surpreso com essa decisão da Crefisa. Vou falar pra você, não sou puritano quanto marca XYZ patrocinar o Palmeiras, não. Mas desde que seja um projeto bem estabelecido, desde que os valores sejam condizentes com o que a camisa do Palmeiras pede. e esse negócio de exclusividade também, né? Que não tenha um negócio de exclusividade, porque vocês sabem aí que se o Palmeiras for explorar calção, for explorar meião, tudo, tudo que o Palmeiras tiver direito, homoplata, todas as posições do uniforme, vai faturar pesado. Vai faturar muito mais do que fatura hoje. Se você colocar variável aí de produtividade, né? Como bem gostava o Paulo Nobre, de bonificação, de prêmio. o Palmeiras vai faturar muito, vai ganhar muita grana corrigida com patrocínio, então é bom mesmo, realmente, que essa definição, tem tempo ainda, a gente está agora entrando em setembro, né? O Palmeiras tem um mês e meio aí para definir o próximo patrocinador, quiçá três meses, vai que define em novembro. Eu acho que está bem estabelecido aí o prazo, está muito bom. Isso é uma mudança bem interessante, já acostumamos já, você vê de longe, uma camisa verde com a Crefiz aqui atrás, aqui assim, você já identifica de longe, né, cara? Ficou uma marca realmente muito forte, né? Não tem o que, eu acho que é até por isso que a Leila deve estar retirando, que eu acho que ela entende, eu já vi falando algo sobre isso, que ela entende, tipo, não tem mais para onde ir, tá ligado? Já aumentou a questão financeira, aumentou a exposição, aqui eles falam do prazo aqui, após avaliação do departamento de marketing sobre as candidatas, a presidente Leila Pereira disse que iria submeter as ofertas para o Conselho de Orientação e Fiscalização que tem conselheiros da situação em sua maioria. É essa hora aqui que os conselheiros são bem importantes, né? E, ó, o quanto o clube deseja ganhar, e aqui da Leila, que pode chegar, da Leila, da Crefiza, né, que pode chegar até 120 milhões, que foi assinado em 2019, né? E é isso que a galera pega muito, que não teve reajuste e tudo mais. E aí, né, falando até disso daí, né, que a diretoria evita falar em números, mas diz que a concorrência responderá se a camisa ao viver de vale mais do que o vínculo em vigência. O clube recebeu 83,9 milhões de reais com o patrocinador Master de acordo com o balanço financeiro de 2023. Ela tá jogando, a Leila também que jogando pro mercado, né? Ah, vamos ver se o mercado realmente oferece o que estão dizendo aí e tal. Vai ficar aqui dentro do que eu já ofereço. Espertinha, hein? Exato. Normal. Ela tá fazendo isso, tá fazendo o benchmark. Ela tá estudando o quanto que o mercado vai colocar na mesa justamente pra fazer isso. Às vezes estipula-se a... Você tem uma análise de que a camisa do Palmeiras vale 120 milhões. Um exemplo. Tô dando um exemplo. 120, 110 milhões. A gente faz essa análise aqui. Ou o torcedor ou alguém especializado faz essa análise que a camisa do Palmeiras vale 120 milhões. E aí chegam só propostas entre 90 e 95. Ela pode simplesmente ou igualar ou colocar essa essa oferta um pouco acima e consequentemente ela tem aí um ganho, né? Um ganho substancial aí frente ao que ela ofereceria. Ou o que acham que a camisa do Palmeiras vale. E cara, pra ela é até interessante que ela fique, né? É até interessante. Não nego pra você que me incomoda um pouco esse domínio da Crefiso. Se ela for dominar o uniforme inteiro aí realmente esse valor ele tem que ser ajustado. De verdade. Esse valor tem que ser ajustado. Tem diversos boatos aí que outras bets também ofereceram 100 milhões. Não vou citar o nome aqui obviamente porque a gente tem um patrocinador aqui, tá pessoal? Mas teve um outro patrocinador que ofereceu pra estampar o Master do Palmeiras por 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Contrato de 3 anos. Falaram muito também da BYD. É uma fábrica, né? Uma multinacional de carros, né? Montadora de carros. Então, tá bem. O branding dessa marca é muito bom. Multinacional. Empresa bem séria. Então, cara, pode ser aí questão de posicionamento do Palmeiras muito interessante nesse sentido, né? Mas pra mim a Leila não dá ponto sem não. Nada me surpreenderá se a Crefisa renovar com o Palmeiras. Só que eu só sou contra esse domínio aí porque é muito Crefisa, cara. Eu tenho uma foto da camisa do Palmeiras minha lá em Dubai que eu tirei lá e tem uma foto de costas assim no túnel. Tá azul o túnel assim, cara. E eu juro pra você só dá pra você ver os Crefisa brilhando assim. Tem Crefisa aqui, Crefisa no outro ombro, Crefisa no bagulho. Eu pareci um outdoor gigantesco da Crefisa. Eu pareci um outdoor gigantesco. Beleza, não sou contra a Crefisa se mantendo o Palmeiras. Foi uma parceria muito vencedora demais. Ajudou demais o Palmeiras também no sentido de arrecadação. Mas, cara, uma coisa a se pensar é é saudável esse domínio no uniforme inteiro do Palmeiras? Ou, se for dominar o uniforme inteiro do Palmeiras, o quanto realmente vale? O quanto realmente vale esse uniforme do Palmeiras inteiro completo com patrocínios? Porque fizeram essa conta do Flamengo. Fizeram essa conta do uniforme inteiro do Flamengo e deu um valor simplesmente absurdo. A turma do Amendoim, inclusive, queria puxar esses números aqui. Se eu conseguir, eu trago aqui. Mas fizeram todo esse levantamento do uniforme do Flamengo e deu um valor surreal. Óbvio, o Palmeiras talvez não chegue no mesmo valor do Flamengo pela questão da exposição, pela questão da torcida. Mas esse valor vai ser melhorado. A minha única certeza é que esse valor precisa ser muito melhorado. Esses R$80 milhões que é pago para dominar o uniforme do Palmeiras não faz mais sentido nenhum de longe. Exato. E dentro disso, curiosamente, um dos anos aí, dos últimos anos que a gente está tendo mais dificuldade, o Palmeiras que estava sendo o time que segurava muito, hoje, saiu uma lista aqui no Globo Esporte sobre os times da Série A que mais contrataram aí, e o Palmeiras dessa vez ficou em terceira atrás só de Botafogo e Flamengo 193 milhões o Flamengo com 275 e um jogador a menos e o Botafogo com fucking 18 jogadores 323 milhões de reais muito louco que o Botafogo arrecada 220 e gasta 320 mas aí fazer o que? É o bravo. É, conclusão aqui Flamengo e Palmeiras são únicos sem dólar financeiro se dá para dizer na linguagem clara são os únicos que não possuem dólar financeiro e 70% dos gastos do Botafogo foram com duas contratações para você ter noção de quanto o valor ele foi absurdo você pega por exemplo o Luiz Henrique só o Luiz Henrique só o Luiz Henrique 85 milhões do Luiz Henrique é loucura cara eu nem sou contra botar dinheiro de SAF eu só sou contra o que o Corinthians está fazendo o Corinthians está com dívida aí na casa do bilhão e contra trouxe atacante novo agora não pagou o Cuiabá a parcela do Ranieri as paradas as continhas os jurinhos do Nubank lá do Corinthians estão tudo vencendo vendeu o Wesley agora o empresário André Cury já comeu 14 milhões da venda dos caras é doideira a próxima do Arquim Cabral agora cara você tem noção se isso ia acontecer os caras vão estar com 4 atacantes os caras vão estar com 4 atacantes os caras vão estar dá pra se dizer que eles vão ter 9 melhores que o do Palmeiras vão ter 9 melhores que o do Palmeiras assim no todo no todo o Palmeiras tem o Flaco Lopes beleza o Coides vai ter Yuri Alberto vai ter Pedro Raul vai ter o gringuinho que veio lá e vai ter o Arthur Cabral o Hector Bonilla exato Hector Bonilla nome de personagem do Chaves né na real que é Hector Hernandes é o que eu tô zoando é que eu não estudei eu vi que ele passou por alguns clubes de Portugal lá mas sem muita relevância mas é bizarro isso aí bicho é bizarro eu penso que o Farper Financeiro ele tem que vir não pra banir o Botafogo eu não sou a favor de banir o Botafogo mas tem que tomar cuidado também se não os caras barrem e Botafogo daqui uns dias vira um City tem que tomar cuidado com isso se juntar os quatro eu não sei como vai vir o Arthur Cabral mas se juntar os quatro do Corinthians não dá o flaco desse ano pelo menos é esse que é o problema essa grana toda vamos ver como ele vai ficar só que lá ele tá meio enfim na unanimidade ele até brigou com o torcido eu torço pra que dê muito errado inclusive não por ele mas pelo Corinthians às vezes mas de qualquer forma realmente é muito bagunçado os caras você vê aqui o Galo também o Galo ainda teve uns gastos a mais mas o Galo é outro time também que tá endividado pra caramba e gasta o Inter também 97 milhões cheio de dívida 2 bilhões no total teoricamente era pra chegar nesse valor se a gente olhar que boa parte dos clubes tem muita dívida alta enfim mas o Brasil ele vai seguir vai empurrando com a barriga brasileiro os clubes fazendo igual o brasileiro faz sim loucura é doideira a gente precisa literalmente analisar essa questão do fair play financeiro porque realmente o Corinthians uma hora se não quebrar vai quebrar firme e aí vai ter que vender pro Massaf se não quebrar agora vai quebrar ali na frente vai quebrar forte e o Corinthians que agora tá na LFU Liga Forte União que provavelmente é a liga concorrente do Palmeiras o Palmeiras tá na Libra Palmeiras, Flamengo Atlético Mineiro São Paulo estão em todos ali uma liga diferente agora venderam os direitos deles pra Globo por 5 milhões por 5 milhões por 5 anos 5 milhões tá doido por 5 anos e o valor ainda vai ser divulgado mas já foi vendido por 5 anos e olha que sacada genial que a Libra teve ela travou ali uma certa quantidade do quanto do valor que pode ser vendido pra Liga Forte União ela colocou um teto mínimo ali você pode negociar com a Liga Forte União até aqui justamente pra eles perderem nessa negociação com o outro grupo de times e o que a Liga Forte eles fizeram eles tiveram uma sacada muito interessante eles puxaram clubes da Série B pra comprar os direitos desse clube da Série B porque eventuais times podem subir pra primeira divisão e eles já vão ter o direito desses times quando eles estiverem na primeira divisão por exemplo o Novo Horizontino vários clubes já foram comprados os direitos comerciais o Ituano pra negociar com a Globo pra negociar com a Record e eles estão fechando com a Record então pode ser que o Corinthians seja transmitido na Record e aí Palmeiras Flamengo São Paulo Atlético Mineiro é pode ser se tiver o direito transmite do mesmo jeito até se for na Série B pode crer exato mas aí cara qual que é a parada eles perdem absurdamente a arrecadação é menor então se a galera tá reclamando hoje que Palmeiras e Flamengo já meio que arrecadam bem já conseguem arrecadar bem essa diferença vai aumentar e alguns times também ali da Liga Forte União como o Internacional eles venderam 20% dos seus direitos comerciais do Campeonato Brasileiro por 50 anos 50 anos 20% dos seus direitos do futebol brasileiro estão vendidos pra Liga Forte União aí durante 50 anos aí eles ganharam dinheiro legal ganharam dinheiro legal ali pra fazer fluxo de caixa pra adiantar algumas despesas então mas eles ficam só com 80% durante 50 anos olha que parada parece eu que dando na minha vida financeira é loucura e são esses caras aí que cuidam do time olha que loucura meu Deus pra quem não entende né depois essa questão dos direitos de televisão procurem a matéria também do Globo Esporte onde eles falam dessa divisão da Liga Forte União e da Libra que tá muito bem explicadinho lá mas basicamente são dois grupos e o que em resumo o que aconteceu Palmeiras Flamengo São Paulo Atlético Mineiro tem uma cestinha de clubes ali os principais tirando o Corinthians tirando o Corinthians o Vasco e alguns outros grandes esses times vão continuar arrecadando e o Corinthians se cair vai perder ainda mais eu tô torcendo fortemente eu tô cruzando os dedinhos aqui pra isso acontecer estão deixando a gente sonhar exatamente é isso aí rapaziada deixa seus comentários aí sobre o lance a gente vai falando sobre o patrocinador atualizando aí porque a tendência é que nos próximos meses essa conversa cresça bastante né e logo a gente talvez tenha nomes também né exatamente das empresas aí e é isso deixa seus comentários aí seu like é muito importante e esse vídeo aqui é um oferecimento Sportsbet.io você pode escanear o QR Code aí na sua tela com seu celular ou clicar no link na descrição e aproveitar o cupom Parmelamilgrau25 deposite aposto de 25 e ganhe aposta graça de 25 reais sempre com responsabilidade e 18 mais beleza tamo junto